O Badimo vai lançar um novo jogo em breve, aqui no perfil oficial deles no Twitter diz Prepare-se para o novo jogo Monumento dos Mortos, apenas no Roblox Eles estão acordados? Crie sua fuga e encontre ferramentas dentro das estruturas enterradas para sobreviver Descobram o Monumento dos Mortos para escapar e cuidado com os outros mineiros E embaixo tem um vídeo Aí tá o vídeo, na telinha como é que vai ser o jogo? Crie sua fuga no caso, vamos ver Opa, o cara tem uma arma A qualidade tá muito baixa porque é do Twitter Opa, tem uns bichos aí Será que é zumbi ou é um monstro mesmo? Acho que é mais zumbi, cara Mas tá bonito o jogo, mas eu acho que tá muito apertado, só isso Encontre a cura e sobreviva Monumento dos Mortos Em breve, dia 26 de novembro Ih, falta apenas... Tá chegando perto, tá chegando perto, tá chegando perto Mas conta aí o que vocês acharam O RTC em português, ele colocou aqui alguns horários para o Monumento dos Mortos Fernando de Noruega, mais algumas ilhas, será 21 horas Aqui tem o Pará, etc, alguns outros aqui Vou passar aqui para o próximo e para vocês darem uma olhada aí Aí colocou tudo E o que importa aqui para a maioria da gente É o Distrito Federal Mas, portanto, tá aí Se você estiver procurando a sua região Tá deixando aí na tela por um tempo Humilde E é isso, cara É isso, é isso Eu vou passar aqui para o próximo E tá tudo aqui Mas conta aí o que vocês acharam O que vocês acham que vai ser o jogo Se vocês vão jogar Se vocês acharam interessante a ideia Então, é isso Valeu, falou E fui Até mais e tchau E tchau